M. Pascual anunciou que teremos uma nova trilogia do Homem-Aranha do ator do Tom Holland. Será que essa notícia realmente é verdadeira ou é uma fake news? Bora de enrolar aqui e vamos para o vídeo. Roda a vinheta! Vai Nerd! Como você está? Eu sou o Viner, você está no canal Vai Nerd, seja muito bem-vindo aqui ao canal. E olha, ontem houve aí muitas informações, vários canais, sites de notícias, nerds, publicaram que a Amy Pascual, a produtora da Sony junto com a Marvel, divulgou que vamos ter uma nova trilogia com o Homem-Aranha do ator do Tom Holland. E aí que vem a bomba. E onde se passará essa trilogia? Vai ser na Sony ou na Marvel? Ela fala que essa trilogia se parará na Marvel mesmo, no UCM. Ou seja, ela soltou a bomba aí. Ninguém foi informado, o Kevin Pye ali na Marvel ou a Sony. Ela veio numa entrevista ali e soltou a bomba simplesmente. Tipo, olha, se vocês não divulgaram, é bom começar vocês a falarem aí que vai estar o Homem-Aranha numa nova trilogia, o Tom Holland já vai estar contratado por nós. E se viram aí? Foi isso que ela pensou, provavelmente. Porque até então, todos nós estávamos esperando que esse já seria o último filme, até por questão de contrato do Tom Holland junto a Marvel e a Sony, que esse seria o último trabalho dele, o Sem Volta Pra Casa, ali no UCM. E depois ele retornaria ali para a Sony. É verdade. Até então, porque vemos que a Sony está criando o seu universo cinematográfico ali, do Homem-Aranha, com os seus vilões. Porque já vimos os dois filmes, do Venom, o Venom Tempo de Carne e Ficina, também já está em desenvolvimento, já está até para sair o filme do Morbius, e já está em produção o filme do Praver. Ou seja, eles estão desenvolvendo ali os seus vilões da história do Homem-Aranha. Então, já podemos imaginar que o Homem-Aranha iria para a Sony. Mas com essa notícia que ela deu no site, então criamos que vamos ter uma nova trilogia lá no UCM. E agora que fica a questão, será que essa notícia foi confirmada aí pela Marvel, pelo Kevin Feige, ou até pela Sony Pictures? E se acontecer isso, os vilões que estão na Sony, eles vão migrar também junto para a Marvel? Não. Antes de desenvolver mais aqui a conversa com você, se você não é inscrito aqui no canal e gosta desse tipo de conteúdo, porque eu sei que você gosta, inscreva-se aí no canal, torne um inscrito da comunidade do canal Vai Nerd, para receber informações diárias sobre o filme do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, e do mundo nerd também. Antes de desenvolver aqui a conversa com vocês, queria agradecer o Edu Falasque. Para quem não conhece ele, ele é do mundo do metal, eu curto bastante, eu conheci ele ali na época do Angra, onde ele era vocalista do Angra. Atualmente ele está com o seu álbum Vera Cruz, um álbum fenomenal, primeira linha mesmo, para quem gosta de metal mesmo, rock ali, nacional, vale a pena escutar, tem aí nas plataformas digitais. E agradecer mesmo ele por ter divulgado o canal mesmo, o canal Vai Nerd, lá nos seus stories do Instagram. valeu Edu. Vocês que não conhecem, querem conhecer ele, sigam ele lá na rede também, lá no Instagram. É edu__falasp. E eu vou colocar aqui as informações para você. Tudo isso por uma conta de uma entrevista que ele desenvolveu lá no Flow Podcast. Então, é isso aí, muito obrigado, do fundo do coração mesmo, pela divulgação aí, do canal, nos seus stories do Instagram. Voltando aqui a conversa da Amy Paschal, ter anunciado, nova trilogia aí do Homem-Aranha com o Tom Holland, é aquilo que eu falei, engraçado é porque assim, nem a Marvel e a Sony vieram dos seus meios de comunicação oficiais, falar, completizar o que ela disse, que vamos ter novos filmes. Eu creio que isso daí deixou até o Kevin Feige espantado, a Sony ali, porque pensando bem ali, pelo lado da indústria, será que realmente vai ter esses filmes, essa nova trilogia? Será que ela só está jogando verde ali? Ah, vamos ter, será que a Sony e a Marvel entrem em um novo acordo para poder desenvolver isso no CN? Será? Isso pode ser uma estratégia de marketing por parte da Amy Paschal, porque ela tem a sua produtora ali, Paschal Productions, onde ela é uma das produtoras que já vem desenvolvendo filme aí, de produção junto ao personagem do Homem-Aranha, já tem um tempo. Então, eu creio que ela quer continuar, então ela pode ter jogado verde para a Marvel ou a Sony abraçar e fazer o novo contrato aí com o Tom Holland. É verdade. Quer dizer, às vezes não. O próprio ator Tom Holland, ele também não confirmou mesmo se vai ter essa nova trilogia, que todo mundo vem falando, não, só nós vamos ter uma nova trilogia, vai ser desenvolvido um novo Venom junto ao Homem-Aranha. Não, ele realmente não confirmou nada em nenhuma entrevista de divulgação que ele está fazendo lá na França do filme do Homem-Aranha sem voltar para casa. Segue aí o que o ator disse. Ouça o que eu direi. É que temos coisas muito, muito emocionantes para conversar. Falou o ator durante uma participação no Quatidim, um talk show francês. Não sei o que são essas coisas ou o que vão significar, mas parece que temos um futuro incrivelmente brilhante e como já disse, Homem-Aranha viverá para sempre em mim. Lembra antigamente que ele já vinha falando em entrevista que o próximo ator que irá interpretar o Homem-Aranha irá dar dicas, irá dar alguma espécie de orientação de como interpretar o Teioso lá nos cinemas? Então, nem ele confirmou. Então, como eu falei, será que isso daí é uma estratégia de marketing da M. Pascual para que a Marvel faça uma proposta ou uma forma de contrato mais longo junto a Sony e o Tom Holland? Comenta aí no vídeo o que você acha. Agora, independente de termos confirmação aí de mais três filmes do Homem-Aranha com o Tom Holland ou não, você não sendo inscrito aqui no canal, clica aí no botão vermelho inscrito e inscreva-se, torne inscrito aqui da comunidade do canal By Nerd que eu posto informações do mundo nerd do Homem-Aranha no geral aqui no canal porque eu sei que você gosta então torne-se inscrito para receber essas informações e notícias do mundo nerd. Agora eu vou deixar dois cards aqui para vocês escolherem um sendo um deles possivelmente teremos os mutantes do X-Men no filme do Homem-Aranha para ir sem voltar para casa aí seria demais, né pessoal? Seria top mesmo. Clica nesse card aqui, vai lá, eu vejo vocês lá no vídeo, deixa o like, comenta lá também e até o próximo vídeo. By Nerd!